Estamos aqui conversando com Honorati Fucuida, né? Conta um pouquinho pra gente sobre Ousadia, que tá todos os domingos no Teatro Paiol, às oito e meia da noite, mas é pouquinho, né? Tá acabando agora logo em... Dia 5 de outubro. Dia 5 de outubro, ou seja, o pessoal tem um pouquinho tempo depois. É. Depois. Comprar onde você vai? Depois nós vamos... Tem umas satirianas aí, satirianas, que vai ser em novembro. Fomos convidados, talvez a gente vai ser escolhido, que faz uma pré-eleção. Mas a gente quer viajar, a peça... Estamos com a lei, então assim, a peça a gente quer ficar bastante tempo com ela. Muito, muito tempo. No Paiol fizemos essa temporada do dia 31 de agosto até o dia 5 de outubro, né? Sempre aos domingos, às 20 e 30. É uma comédia com textos pequenos. A gente faz umas... umas... umas narrações de histórias pequenas, né? Eu, o Álvaro Roqueira e a Juliana Aguiar estão no elenco, né? E assim, tá muito divertido a gente tá fazendo. Tô gostando muito de fazer. Bom, escrevi o texto, eu dirijo, eu produzo, eu faço tudo. Você é bem-vindo ao meu mundo também, porque... né? Eu também faço isso. É, tá de tudo isso as coisas. Então, o meu personagem, como eu falei, a gente conta histórias pequenas. São contadores de histórias. Então assim, eu faço vários personagens, conto histórias de vários personagens. Não assumindo um personagem em si. Mas assim, a linha da história é a Berenice e o Aldo Alberto. Então, eu faço o Aldo Alberto. Certo. Tá? Então, aí a gente, através desses dois personagens, a gente manipula outros personagens. Tá. Então, assim, é muito interessante. A gente tá curtindo muito. É uma nova experiência, é uma pesquisa. Então, tá sendo muito legal de fazer. Tá? Como é que a gente tem essas informações, quem quiser saber? Nós temos um site, chama host.com.br. www.host.com.br. Tá quase pronto o site, né? Também temos nossos contatos, né? Telefone, pode falar. Telefone. 972 13... 972, peraí, calma. 972 26 1300. 972 26 1300. Aí a gente vai divulgando a peça, aonde a gente vai estar. Também vai estar na mídia, também. A gente vai... Vai ser a notificia, a gente... É, vamos ter uma assessora de prensa aí pra nos divulgar na mídia, também. Com certeza. A gente tá aqui com o Álvaro Corqueira. Tudo bom, Álvaro? Tudo bem. Então tá bom. O Álvaro também tá na peça Ousadia. Conta um pouquinho como é que é a sua participação nessa peça Ousadia. Bom, respondendo a tua pergunta, né? O que eu faço lá? Bom, eu tô junto com o Honorati, a Juliana Aguiar. Exato. Eu faço um dos personagens também. O meu personagem, ele não tem um nome fixo, assim. Ele, na verdade, foi idealizado no início, né, como uma entidade. Então, esse personagem, entre aspas, ele transita entre os dois mundos aí do... Da Berenice, do Adalberto, né, como o Honorati já falou. E, na verdade, ele acaba sendo um ator meio que em busca da personagem, ele usa as roupas das outras personagens que estão em cena. Então, ele sempre tá entre esses dois mundos aí, mas, ao mesmo tempo, ele se interrelaciona. Ele vai, de alguma forma, acabar comentando o que os outros dois personagens estão fazendo, acabar interagindo através da própria fala, dos próprios textos que ele fala. E aí, um pouquinho, como é que, da onde vem esse seu sobrenome rorqueiro? Não é coisa que agora eu tô curiosa. É que eu sou chileno. Chileno Chile, que delícia. É, eu vim pra cá com quatro anos. Nossa. Não me pergunta que idade eu tô agora, não. Não, pode deixar. Então, mas o meu coração é mais brasileiro, né? Eu fui criado praticamente aqui, mas eu tenho uma avó, a minha avó, né? Ela é de Andalucía, espanhola. Ai, que delícia. Meu Deus. E aí, acaba sendo... Realmente, se você tá no Brasil, é por amor, né? Porque você teria a opção, né, Dite? Tá, enfim, no Chile ou na Espanha. Ah, sim, sim, sim. Meu Deus. Não, mas eu acho que quem tá em São Paulo não quer sair daqui. Não quer sair daqui, né? Eu, pelo menos, não quero, né? Eu gosto. Amo São Paulo. Que maravilha. Olha, obrigada. Então, somos o pessoal da T-Feed pra vir assistir a peça. Isso, eu quero convidar, então, todos aí que estão ouvindo, venham assistir a nossa comédia, uma comédia, assim, diferente do que tá por aí, tá? Algo especial. Então, não cai naquele humor fácil que a gente tá acostumado a ver, né? Nada contra o que tá por aí, mas nada a favor também. Claro, não, tem um diferencial. Mas, assim, a gente tem esse diferencial, realmente, que é, ao mesmo tempo que você vai rir e vai refletir sobre coisas que, sem dúvida alguma, vocês vão se identificar. Então, a gente tá aqui no centro de São Paulo, no Teatro Paió Cultural, é uma casa bem bacana, todos os domingos, às 20h30, tá? E a gente fica, como a Honorati falou, até o dia 5 de outubro em cartaz e estamos esperando todos vocês, ansiosamente. Maravilha, obrigada, viu? Venham se divertir. Obrigada.